E aí Ah Tem dois Tem um, vou tomar do outro, cair pro outro Ah Ah O maluco deu um Que chupando Ah Mano, tá droppando o frame Ah, vai tomar no cu Tá na merda, pedrinho Tem mais um Derrubado, derrubado, esse tá derrubado Ah Se levanta Ah, tá aqui comigo Tem outro Me dá flaca, menino Me dá flaca, pelo amor de Deus Três, lá na frente sem Ali ainda Finalizado, finalizado, quase eliminado Tem mais um, tem mais um, só o doente Tem mais um, mais um Tem mais um, mais um, mais um Derrubei, derrubei, derrubei esse Tá, tá aqui no, no Tão doendo aqui Tem um aqui O outro, nossa, pro corpo aqui Finalizei P, dá covers, consegue? Mano, acho que tem alguém no meio da rua Agora vai lá Tá ali, peguei Correu pra frente, fugiu, tá ali em cima Pinguei Tomou shield Meu Deus Coitado, velho Foi fugindo na nossa direção, mano Tem outro na frente dele Ó, fora, 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 fora Deitei um, deitei outro Tem mais, tem mais Outro squad, outro squad Outro squad por fora Minha arma ficou no chão Deitei um do telhado Finalizei Finalizado Eita mesmo Pega esse puto O que? Já acabou É porque o outro tava acabando É porque o primeiro oi Já tava chegando Vou na lojinha ali em cima Deitei esse aqui Finalizei, tava solo Tá estunado, tá estunado Tá aqui, ó Tô vendo ele aqui embaixo Tá te procurando Derrubei, finalizado Da equipe terminada Ah, eu vi ele pulando lá em cima Eu vi ele pulando lá em cima Através da porta Na esquerda Cuidado, secundu, secundu, secundu Deitei um Ué Pegou outro, pegou outro Cadê você? Ah, ele te finalizou? Tô vendo Tô vendo Pega essa porra aí Pega essa porra aí Deitei um deles aqui Que tava rushando Olha o outro ali de trás, ó Tem shield esse Saiu Tomou mais um Boa Cuidado, um gatinho Ah, alguém sopou Tô vendo ali, tô vendo ali, ó Já manda bala Tá parado, ele tá parado Ele tá aí, ficar Então, kill him Kill him Deitei mais um Deitei mais um Deitei mais um Puxa, puxa, puxa Mandaram pro exigir em mim Aqui assim, ó Nossa, ah, mano Eu não acredito que eu vim aqui pra tomar um strike, velho Você tá de sacanagem É sério, Dodoro? Eu abri a porta do meio strike, velho Ele tá no meio, ele tá no meio Pedro, do meio do campo ali, ó Ping verde, pinguei Em mim, em mim Em mim, em mim Vou tentar Vou tentar Só coa Tem um erro Não, não Acredito, mano Onde, onde, onde? Dentro do avião Dentro do avião, dentro do avião e no meio do lado Eu não acredito, cara Dentro do avião? Pronto, finalizei, finalizei Squad finalizado Tem cara nas costas Nossa, que cara foi muito proud Caralho, o maluco fez um ragdoll muito bonito Coleguinha dele Na minha frente Na minha frente, tem cara na minha frente Tem máscara aqui nesse loot que eu passei agora Mas tem que subir no morro, velho Reçaram o maluco lá em cima do morro, velho Calça de armamento aliada a caminho Põe, que abri pra esquerda Cadê os caras? Tô vendo os dois aqui, ó Derrubei mais um Derrubei outro Squad eliminado, boa Boa, boa, boa Qual foi essa, mano? Como que não pegou nele? Ó, squad chegou, squad chegou Deitei um Deitei o outro Tem outro comigo, outro comigo Só mais um, só mais um Só mais um Caralho, merda Atira, atira, atira Boa 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 Eles chegaram na frente Eu cheguei Ah A arma bugou, velho Deitei, deitei, deitei Tô dead, tô dead Tentralizei Nossa, Dodori me salva Me salva Pera aí Não, não, não Atrasa, atrasa, atrasa O cara tá no muro, tá no muro Tá no muro, aqui, aqui, aqui Mano, não vai dar, cara Não, Dodori me deixou Dodori Nossa, caguei demais agora Caguei demais Preso Onde é que a gente vai? Onde é que a gente vai? Uma graninha. Aqui tá sem. Ah, nem fudendo, velho. Derrubado, trouxa! Ouviu um barulho de vidro quebrando? Foi tu? Fui eu, fui eu. Nossa, isso aqui tá lá na rua, velho. Que que é isso? É no estádio? Deitei, deitei um dos caras lá, perto do estádio. Eu odeio essas pedras. Boa, finalizada da caixa. Ó, tem um aqui, ó. Deitei, finalizei a equipe eliminada, gente. Boa, boa, boa. Todo mundo morreu. Ali, ali, ali. Derrubado, 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 derrubado. Não sou, não sou derrubado, derrubado. Não tá de author barb, não. Tem um aqui na direita, muito aberto pra gente. Vem, gente, vem, vem, vem. É, tá aqui, ó. Esse cara tava pelado. Caiu, caiu o Fedeno. Mano, eles arrancou minhas placas, velho. Que desgraçado, mano. Opa, paraquedas, paraquedas. Caiu aqui comigo, tá aqui do meu lado. Tá indo aí, tá indo aí. Pronto, derrubbei. Não caiu o Fedeno. Tive que finalizar. Ó, o Dodoro tá vivo. Sai da casa, Dodoro. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Pula, pula, pula. Foi mal. Dá a volta, dá a volta. Cara, eu quero ver. Eu tô à frente, Dodoro. E nas costas. Na frente e atrás. Tem dos dois lados. Tem dos dois lados. Tem dos dois lados. Puta, eu tô com... Eu tô fudido. Eu não posso colocar plate por causa dessa porra, esse negócio. Você tá sem munição nas armas, hein. Não dá pra rever. Não dá pra rever. Fudeu. Relaxa. Você tá sem munição nas duas, hein. Mano. Tá sem munição. Recarrega, recarrega. Sem munição. Toca. Você tá maluco. Caralho. Você tá maluco. Meu Deus. Você tá maluco. Você tá maluco. Você tá maluco. Você tá maluco. Ele é meu estranho. Cair em cima de uma casa de pistola, porra. Em cima de uma casa, em cima de uma casa. Embaixo do... É. Peguei. É lá, não. O Dodoro é maluco, velho. Vai tomar no culo. Ah, não. Filha da puta. Da onde tava esse filho da puta? Simpatito, viu. Todo mundo. Só as baratas. Só as baratas correndo. Caralho. Só os escondidinhos. Ah, eu acredito que os cara... Os cara do Barney vão vencer essa merda. Olha, olha. Na sua direita, você viu no gás? Aí, olha. O cara tá te ruchando. Nossa. Fudeu, fudeu. Desce aí, pega uma dele. Desce aí, pega uma dele. Não dá, não dá, não dá. Tem granada? Não, fudeu. Agora fudeu, agora fudeu, guys. Agora fudeu, guys. Vai lá, vai. Se joga e dá tiro. Ah, mano. Acabou jogando na lozinha aqui, né, mano? Que é mais importante. Tem que ver com você. Ó, o cara aqui na frente já, no portão. Peguei o primeiro. Calma que eu tô chegando aí, calma. Levantou aqui, levantou aqui. Derrubei. Equipe eliminada. Peguei o outro aqui dentro. Falta um ainda. Carro pulou. Carro pulou. Carro pulou. Carro pulou. Calgorde, mano. Calgorde. Deitei um lá. Eu deitei um lá. Volta aqui. Tomou. Morto. Tá muito meado. Desativado. Derrubado primeiro. Finalizado. Tem um muito colado com você aqui, ó. Deitei esse aqui. Finalizei. Terraço. Aqui assim, verdinho. Acabou. Nossa. Segura. Eu só vi as gotículas de sangue, mano. Deitei um. Tá aqui por fora. Finalizado. É eles. Ó o carro, o carro, o carro. Perto de você, da gente. Atorei, atorei. O Pedro, tudo no chão. Quebrei o shield. Derrubado, derrubado um. Em P12, tiro a distância, tiro na cabeça e eliminado. Boa. Boa, boa, boa. Tá em cima de mim aqui. Tá mó barulheira do caralho. Acabou o lag. Peraí, peraí. Segura. Só vai, vestirinho. Só vai. Vai lá, vai lá. Deitado um. Tem um. Aqui do meu lado, do meu lado. Deitei esse aqui. Deitei esse aqui. Deitei esse aqui. Deitei esse. Deitei esse. Boa. Mais um wipe. Peguei o trem aqui. Achei, achei, achei. Aqui, ó. Tá sem shield. Deitado. Tira a distância. Equipe eliminada. Como você tá aí do doente. Tem bala. Tira a distância. Tira a distância. Tem um colado em mim aqui. Ó, tá aqui, tá aqui comigo. Puxa esse cara aí. Tô conseguindo matar ele. Estou de incrédulo. O Patinho vai roubar nossa aqui. Não deixa o fuck. Não deixa o fuck. Corno. Caralho, o Patinho chegou daquele jeito. Tá dando rage. Tá dando rage e ele deu copo para os amigos. Deu copo para os amigos. Tá na árvore aqui, ó. Nossa, são dois. São dois. Vem cá da árvore. Aquelas duas árvores tem cara. Avançou. Perdeu o shield. Deitei, deitei, deitei um. Deitei um. Mano a strike. Mano a strike. Avançando. Tá ali, ó. Derrubado. Tem mais um, tem mais um. Paraquedas em cima de mim. Aqui, ó. Saiu? Ah, morri. Ah, morri. Tá foda, mano. Não, ele falou. Ah, morri. Derrubei um lá dentro, Frank. Derrubei um ali dentro. No pingue verde. Vai que pega, né? Vai que pega. No pingue verde tem cara? Baixa confirmada aí. O que eu deitei, você confirmou. A gente tá cara. Vem pra cá, vem pra cá. Vem aqui que a gente tem cover. Vem aqui que a gente tem cover. Isso, fica aí. Ele veio pra cá, Drizzy. No meu pingue verde aí, ó. Usa aí. Usa de boa. Usa de boa. Exatamente do teu lado. Desse ângulo a gente não tem visão, Drizzy. Daqui a gente tem. Derrubei, derrubei. Derrubei. Equipe eliminada. Equipe eliminada. Tem que ir lá pegar o... Tem que levantar o Drizzy. Quebre, quebre. Tá deitada. Finalizada. Outro squad na piscina. Outro squad, é. Olha, olha, olha. Peguei ali. Deitei. Finalizei aí mais um. What the fuck? Sai! Não, não. Eu peguei um drone. Tem um nas costas. Deitei um, deitei um. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui. Nossa, tem dois. Ai, tem dois. Nossa, alguém me salvou muito. Cadê? Sobe lá, sobe lá. Tem que subir nessa porra, né? Tem que subir. Você vai fazer a festa. Eles estão lá ainda, ó. Olha, olha, olha. Voltou, voltou pra tentar. Derrubei o maluco imbecil. Olha, tá tomando de outro squad agora. Nossa, agora se lascaram. Ele tá tomando gás. E a gente vai ter que sair agora. Eu tô de máscara. Vocês estão ou não? Alô, alô. Aqui, 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 aqui. Mano, vaza. Eu não consigo nem enxergar os caras mais, velho. Eu tô também. O Fortnite me sabotou. Opa, paraquedas em cima da gente. Opa. Deitei. Bem burro, hein, mano? Ih, Frank, tem um cara de você, Frank. Socorre, socorre. Peguei ele de costas, Frank. Peguei o chute dele e deitei ele. Agora, cuidado, tem um em cima. Tem um em cima, Frank, de você. Pegamos, pegamos. Pegamos, pegamos esse, pegamos esse. Ih, pessoal, altura máxima. Oi, sas... Baixa você, Patil. Baixa você, Patil. Cuidado. Deitei esse. Paraquedas em cima de mim. Janelinha, aqui. Tá ali em cima mesmo? Nossa, que é um squad aqui, hein. Mesmo janelão, hein. Deitei um. Me deitei dois e me finalizou. Deitei dois aqui. Ai! Ai! Deitei um deles. Deitei um deles. Deitei um deles. Deitei dois ali. Deitei dois ali. Deitei dois ali. Ah, nas minhas costas, nas minhas costas, nas minhas costas. Morreu. Nossa, tem três. Nossa! Ele falou, nossa, tem três. Mas morreu pra mim só. Gente, vamos nos caras que são. Não, é de mentido. Mata ele. Mata os passarinhos, mata os passarinhos. Mata, mata. Mata ele. Mata ele. Mata ele. É os caras do squad que a gente acabou de matar, mano. Pega ele. Vai nele, vai nele. Quebrei o shield. Deitei, deitei. Tá ali, tá ali. Ó lá, ó lá, tá ali. Tá descendo. Tá descendo. Pati. Pronto, levei dois aqui. Aqui perimi nada. Acabei de ver aqui, ó. Não vejo. Filho da puta! Aqui! Nossa, do meu lado. Calma, calma, calma. Ah, mano, não vai dar. Pati, pegou o cara? Peguei dois aqui. Boa, boa, boa. Matei, 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 matei. Qual foi a ideia, né? Ele não matou. Dá pra subir, dá pra subir nesse aqui. Dá pra subir nesse aqui e pular no outro. Vou fazer isso. Caiu, caiu atrás de vocês. Caiu atrás de vocês. Ah, não acredito, porra. Ah, tem mais um, tem mais um. Nossa, ele tava escondidinho no cantinho, velho. Tô voltando, tô voltando. Deitei, deitei de cima ali, naquela janela ali, ó. O que foi isso? Derrubado, derrubado. Tomei. Na porta, na porta, na porta. Escada no meio, derrubei. Tá aí dentro mesmo. Pulou. Passou aqui, pulou. Não foi nada. Costas tem. Deitei e finalizei. Tá morto isso aqui. Olha, na janela, janela. Deitei, deitei, deitei. De novo. Estourei um shield, estourei um shield lá de granada. Vem, 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 vem. Morto. Fedeu, fedeu. Não, não. O cara de paraquedas caiu ainda nas nossas costas. Ó, tá ali. Eu tô vendo o cara, tô vendo o cara ali. Eu pinguei. Matei. Squid eliminado. Foi. Segue o baile. Derrubei mais um. Tá aí no sítio. O roxo aí. Tá aí no roxo. Derrubei ele, derrubei ele, derrubei ele. Derrubado, derrubado, derrubado. Só que ele não foi finalizado ainda. O fã que me ligou a FIBA. Traga o sexto. Tomeiado, tomeiado. Tomeiado, tomeiado. Mais um. Meu Jesus. Mais um. Tá marcado real. Tá marcado real aí, ó. Existei meu bagulho, mano. Aí eu soube. Não, tô morto. Vai ter um chuteiro aí, ó. Superviver vai garantir remobilização. Marca um posto pra sua equipe, soldado. Remobilização. Aí sim. Marca aí. Agora estamos conversando. Prepararam pra remobilização. Marca um posto. Acho. Não tenho certeza. Deitei mais um. Falta do seu lado, Stolen. Deitei o perto de você aqui. Só falta um ali, ó. Do muro, do muro, do muro. Correu do muro. Então, tem caixa ali. Eles pegaram o gol. Ó, já apareceu um na porta aqui. Deitei o da casinha. Finalizei. Deitei dois e acabou, acabou então. Matei dois e só batou um. Acerto. Já vi na minha frente. Dois. Derrubado esse. Tem dois na minha frente. Deitei mais um. Tem na direita. Tem na direita. Dois no chão. Que? Eu subi. Eu subi. Eu subi. Eu subi. Eu subi. Ele passou por mim pelo Stolen. Caralho. Era melhor eu ter mantido na X50. Eu tava ganhando mais HS. O de dentro eu derrubei também. E a baixa foi confirmada. Tô no janelão. Virei pra esquerda. Tô com... Ai, meu Deus. Deitado. É dois, é dois. É dois, é dois. Já deu a cal. Ele já deu a cal. Tá por aí em algum lugar. Na direita. Aqui embaixo de mim. Embaixo de mim. Aqui parado. Quê? Morreu. Cadê a esquerda? Graís entrou na porta. deteus no Two-D terug É um cara que não foi. Meu Deus. Meu Deus, ficou parado Ta Hundred. Ele falou que atirou na minha cabeça. Não matou, mas não atirou, velho. Brincade. Lógico, né? Nossa. onde é, moleque? Ele veio a me entregar.. Cara, aqui embaixo de mim? Embaixo de mim. Socorro… Deitei em ele. Finalizei. Esse caizinho tá por aí. Ó, tem outro squad chegando aqui. Tá tomando na casinha, mano. Peguei mais um. Ele tava tomando... QUÊ? Mata esse, mata esse. Não aberto uma pedra. Nossa, não aberto. Três aí. Eu peguei um. Tomei de tiro lá de cima da prisão. Tomei de tiro lá de cima da prisão, pô. Caralho, ficou muito ateado, mano. Olha o cara da Sniper. Feteu agora, hein? Olha! Boa garota, ele vai ter dinheiro. Esse cara ri. Você viu o carinha dele de milionário? Nossa, ele tem uma bolsa de dinheiro, véi. Vou arriscar levantar vocês. Foda-se. Ele chamou dinheiro! Qual que é a chance de eu chegar lá, véi? Zero, é zero. Mas foi boa. Tá. Tem uma na porta, tem uma na porta aqui do galpão. Peguei o da porta. Não peguei, velho. Tá viva. Nossa, eu pinei muito. Caralho. Deitei. Finalizei. Tô tomando lá de dentro. Em cima, em cima. Caiu fedendo. Caiu fedendo. Vem perto, vem perto. Tá deitado ali na frente. Um. Não tem dois. Deitei um. Vou tomar do outro. Caí pro outro. Pô. Caralho. O maluco deu um grito, mano. Eu acho que tem um subindo aqui. Deitei um aqui. E ele se matou na hora de ir do pulo. Inimigo. Eu creio. Meu cheiro dele, mas não quebre não. Ele tá tirando em você ainda. Derrubei, derrubei. Equipe eliminada. Vamos ficar. Vocês pegaram antes que eu deixei lá atrás ou não? Aquele aqui na esquerda. Ele tá avançado aqui na esquerda. A direita. Um dele está no chão. Finalizado. Não, não é possível, não é possível. Nossa, ele tá muito puto. Em cima, em cima. Deitei um. Finalizei. Vamos andar em cima da vizinha. Não pulou. Deitei um. Finalizei. Caralho, o maluco me ignorou, velho. Que isso? Tem um outro squad. Chegou outro squad. Ali ele apareceu. Finalizado. Caralho. Ó, Pedro. Na sua frente, na sua frente, na sua frente. Vai dizer, Pedro. Obrigado. Ó, tem mais um tirando foto de mim. Ali pra esquerda. Descer, hein. Pinguem, Pedro. Caralho. Derrubei. Matado concluído. Caralho. Meu Deus. Tá no mesmo lugar, pela direita. Jogou flash. Puxou pela direita. Matou ele cego, mano. Cego no ripfile. Caralho, mano. Caralho, isso foi muito cagada. Essa é a última... Eu não tenho placa, pode definir. Aonde ele veio? Na frente da loja. Na direita dele, na direita dele. Aqui. Tá sem shield. Vai, vai. Pode debar. Você apareceu ou não? Opa, matei, matei, matei. Da direita aqui. Tô ouvindo passa. Em cima. Derrubado. Eu consigo, eu consigo. Tão rushando, tão rushando. Deitei um. Erranquei o chute do outro. Tá naquela pedra. Vai correr, vai correr. Mandei o precision nele. Tá na pedra da direita ali, Funk. Aí, derrubei. Baixa a dupla. Eliminada, equipe eliminada. Boa. Tô subindo, Pedro. Segura ele. E vambora, Funk. Finalizar esse, voltar lá pra safe. Quem já sabe melhor. Ai. Finalizei, equipe eliminada. Boa. Não, fechou mais em nós agora. Na frente, na frente do posto. Na frente do posto. Deitei um, finalizei. Vê, vê. Tem os cara da casa ainda. Peguei um aqui na direita. Correu, correu pra direita esse cara. Foi mesmo, foi mesmo. Ó, agora ele. Trás de vocês, atrás de vocês. Chegando no Pedro ali, ó. Pinguei. Esse cara vai explodir. Inimigo. Trás de nós. Inimigo. Tá se fechando. Ruxou o Jaquimbo. Ruxou o Jaquimbo aqui. Tá aqui, Jaquimbo. Eu tô muito fudido aqui. Pinga, pinga, pinga. Tá na minha esquerda. Tá na minha direita. Tá na loja. Tem mais um atrás deles. Um segundo eu deitei. Vai dar merda. Tá mais. Tá aqui. Ah, tem. Tem mais, tem mais. Tem mais um alvo procurado. Ah, tá aqui, ó. No meio da rua. Deitei um deles. Ah, tá aí embaixo aqui, ó. Finalizei isso. Quédio eliminado. Acabou, 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 acabou. O cara é uma mochada aí. Blau, blau, blau. Play. Eu não tenho arma pra perto, velho. Os caras estão aqui por... Tá entrando na casa pra ti. Tá entrando no prédio. Ali, ali, ali. Dá pra ver. Pulou lá de fora. Meio na escada. 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 Olha ali embaixo, Pedro. Pedro, tem só um aqui comigo. Eu tô deitado. Ele tá deitado. E tem um por fora. Baixou? Achei. Derrubei um. Boa. Vindo pra ti. Você abriu sozinho. Agora tá um no andar. Não, é no primeiro andar. Ah, é. Em cima tem... Primeiro que vou nadar. Ah, é. Deitei um. Tá vindo o funk, ele. Tá vindo o funk. Ele tá vindo o funk. Deu uma nele. Tão vindo, tão no muro, tão no muro. Quebrei o shield do primeiro. Finalizei um deles. Baixa a dupla. Dando com a laperação. Tirei na cabeça. Eliminei alguém. Pedro, cara, aqui embaixo. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Deitei um deles. Aonde? Finalizei. Bem aqui, ó. Derrubado. Granadei ele. Cuidado. Cuidado. Tem mais um. Peguei mais um no radar. Nossa, tem quatro caras no helicóptero. Veículo ativado. Deitei outro. Deitei outro. Deitei mais um. Falta um. Falta um. Faltando um, velho. Que merda.